Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes nesta noite na Catedral, irmãos e irmãs que nos acompanham nas redes sociais pela transmissão da FWTV e também aqueles que nos acompanham pela rádio, através da Rádio Luz e Alegria, que transmite sempre as nossas missas da Catedral. Agora, nós estamos, assim, retomando o ano litúrgico, estamos saindo das festas de Corpus Christi, Pentecostes, Corpus Christi, depois Santo Antônio, então estamos voltando novamente ao dia a dia, à normalidade do dia a dia. As festas nunca devem nos fazer perder o sentido de que Deus sempre cuida de nós, de que Deus está sempre conosco, sempre olhando por nós. E mesmo quando nós não temos nada, assim, muito especial para celebrar, nós celebramos o cuidado, o amor que Deus tem para com os seus filhos. De certa forma, é aquilo que nos diz a primeira leitura de hoje, tirada do livro do Êxodo, o livro do Antigo Testamento, que conta como Deus fez aliança com o seu povo, através de Moisés. E esta aliança tinha dois pontos fundamentais. O primeiro, mais importante, era a fidelidade de Deus, a promessa da fidelidade de Deus para com o seu povo. Deus diz assim ao povo hebreu, ao povo que ele chamou para si, separou para si, Deus diz, eu serei o vosso Deus. E para o povo Deus diz, e vocês serão o meu povo. Da parte de Deus, a aliança nunca se quebrou. Deus sempre cuidou do seu povo, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos em que o povo de Deus, como a palavra de Deus diz que era um povo de cabeça dura, precisou ser corrigido, muitas vezes duramente por Deus, mas Deus, na correção, nunca deixou de cuidar, nunca deixou de amar o seu povo. Já da parte do povo de Deus, a infidelidade a Deus, a fé enfraquecida, o permanente risco de abandonar a Deus, trocar Deus por qualquer coisa, por qualquer deusinho, aí dos povos pagãos, que cercavam Israel, e mesmo a lei que não era cumprida na sua interioridade, ou seja, no coração. A lei de Deus não é uma camisa de força para nós. A lei de Deus é uma lei de liberdade, sempre foi uma lei de liberdade. E o povo não entendia assim. O povo encontrava sempre formas de burlar a lei de Deus. de, de certa maneira, brincar um pouco com Deus, não levando a sério as exigências de Deus. Por isso, este povo sofreu muito, foi muito castigado, e não castigado por Deus, mas castigado por si mesmo, pela sua infidelidade a Deus. Semeava, como os antigos dizem, quem semeia vento, colhe tempestade. O povo de Deus colheu muita tempestade pela sua infidelidade a Deus. Mas, esta primeira leitura não é uma leitura triste, uma leitura amarga da parte de Deus. Não, ao contrário, é uma leitura, trecho que nós escutamos, que traz esta mensagem positiva, este chamado à fidelidade do povo de Deus. Depois, nós respondemos através do Salmo 99, dizendo que nós somos o povo e o rebanho do Senhor. A nossa resposta, assim como Deus propôs a sua lei, os seus mandamentos ao povo hebreu, hoje Deus propõe a sua nova lei, a lei que Jesus veio trazer para nós. E nós dissemos isso ao Senhor, nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Queremos ser este povo. Por isso que estamos aqui, por isso buscamos viver a nossa vida de cristãos, num mundo paganizado, num mundo que talvez tenha perdido muito da sua fé em Deus. Nós fazemos este esforço de sermos fiéis, de continuarmos esse caminho, com as nossas fragilidades, nossas deficiências humanas, não importa, Deus é maior do que tudo isso. E Deus nos fará sempre e cada vez melhores. Nós somos nós que nos fazemos melhores. É a graça de Deus que nos faz sermos melhores. Depois da segunda leitura, o trecho que nós escutamos, na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, mostra, sim, aquela visão que Deus tem de nós. Porque nós podemos pensar assim, mas por que Deus me quer? Por que Ele me chama? Eu sou tão fraco, sou um frágil. Por que isso? O apóstolo São Paulo responde isso. Deus nos ama, não porque nós somos bons. Deus nos ama porque Ele é bom. Não é a medida do amor de Deus na nossa vida? Não é nos amar quando somos fiéis e deixar de nos amar quando falhamos com Deus? O amor de Deus não muda. Ele é sempre o mesmo por nós. A intensidade do amor, ou na renovação carismática, os nossos irmãos e irmãs da renovação cantam uma música muito bonita que diz assim que Deus nunca deixará de nos amar e não nos amaria hoje de forma diferente daquilo que nós pudéssemos ser. Ou seja, o amor de Deus é sempre o mesmo por nós. É o amor imenso, suficiente para a nossa salvação. Sejamos bons ou maus, sejamos pessoas santas ou pecadoras, Deus não muda o seu amor. E nós podemos perguntar, bem, mas então, que sentido tem eu me esforçar para ser uma pessoa segundo a vontade de Deus? Não é para fazer bem a Deus, porque Deus não precisa de nós. É para nós mesmos, é para o nosso bem, para o nosso crescimento. Porque quanto mais nós estivermos perto de Deus, quanto mais nos aproximarmos dEle, mais felizes nós seremos. Então a luta, o esforço, aquilo que na igreja se chama a assese cristã, a assese, aquela luta do dia a dia, acordar na hora certa, para poder rezar, e não esquecer de Deus logo no começo do dia, deixar as coisas ordenadas em casa, tratar bem as pessoas no trabalho, ser gentil, ser atencioso, tratar bem a família, reservar algum momento do dia para rezar. Há pessoas que vêm à missa todo dia. Nós temos duas missas na catedral, sempre com um número interessante de pessoas que vêm todos os dias, outros não podem vir, vêm no domingo. Enfim, essas coisas todas não são para favorecer a Deus, porque Deus não precisa disso. Estas coisas são para nos favorecer. É para que nós possamos, pouco a pouco, nos identificar com Cristo, adquirir a identidade de Cristo, nos ambientes da TI, ou agora também nos ambientes da internet, essas coisas, chama-se de configuração. Todo aparelho eletrônico precisa de uma configuração. A configuração significa tirar dele o melhor que ele oferece para nós podermos usufruir dele com todas as capacidades que ele tem para nos oferecer. A vida cristã é assim também. Nós também somos chamados a nos configurar a Cristo, nos identificar com Jesus, ter os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, as mesmas palavras que Jesus tem. E é neste sentido que São Paulo diz que Deus nos ama sempre, mesmo quando somos ou éramos pecadores, antes de sermos batizados, quando não tínhamos salvação, Deus nos amava e fez tudo para que nós pudéssemos chegar ao dom da fé. Hoje estamos aqui agradecidos a Deus. Obrigado, Senhor, por me ter dado a vida, por me ter dado o batismo, a fé. Obrigado porque eu entendo a importância, o valor da fé para enfrentar as realidades do dia a dia. Quantas coisas nós temos que agradecer a Deus. Quantas coisas nós recebemos de Deus na nossa vida. e depois o evangelho de hoje que tradicionalmente se usa nos nossos encontros vocacionais, os nossos seminaristas gostam desse evangelho, porque eu sempre, quando posso conversar com eles, nós temos uma reunião semanal, todas as terças-feiras, o círculo de formação para os seminaristas da diocese. A ideia é essa, a ideia é valorizar o chamado de Deus. a vocação. E aqui aparece o nome dos doze apóstolos. Esse trecho tradicionalmente é um trecho vocacional para o sacerdócio. Mas a verdade, ele é muito mais do que isso. E nesta lista dos doze, está também o nosso nome, o nome de cada um de nós. Deus não chamou só Pedro, Simão Pedro, André, Tiago, Felipe, não, Ele chamou cada um de nós que está aqui pelo nome. Olhou para nós, nos amou, nos chamou para sermos cristãos, por isso nós estamos aqui, e continua a nos chamar a cada dia, para que nós o sigamos, seguir a Jesus, ir atrás de Jesus, seguir os mesmos passos do Senhor na nossa vida, com a missão de anunciar o Evangelho ao mundo. O reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça deveis dar. Aí está o princípio do amor cristão, o amor cristão é o amor gratuito, amar sem ter motivo para amar, até mais do que isso, quando não há motivo, aí é que nós amamos. Nosso Senhor nos fala que devemos amar até os nossos inimigos, humanamente falando, não teríamos nenhuma razão para amar, quem nos maltrata, quem nos magoa, quem nos entristece, quem nos prejudica, mas Nosso Senhor diz no Evangelho, vocês receberam de graça amor, então deem amor de graça, não porque os outros respondem ao amor, mas porque Jesus nos ama, e Jesus nos amou em primeiro lugar, assim nós devemos amar os nossos irmãos. Queridos irmãos e irmãs, vamos pedir esta graça a Deus, sabendo que Ele nos chamou, sabendo que Ele nos ama, sabendo que nós somos este povo de Deus, no dia de hoje, e que Jesus deu a vida por nós, na cruz, para nos tirar do pecado, a nossa resposta, é a resposta do amor. Amar a Cristo, profundamente, nunca estar contente com o amor que a gente tem a Jesus, sempre buscar alguma forma, para aprofundar mais este amor. Nunca se satisfazer, com o amor que nós já, somos habituados, acostumados a dar a Deus, mas buscar sempre, cada vez mais amá-lo, e segui-lo com maior dedicação, com maior carinho.